Doutor? Gonzales. Seu nome é sobrenome? Filho do Ander. Não conheço, não. Não. O senhor é? Motociclista. Dá pra ligar uma moto falando hello, moto? Infelizmente, não. Você é aquele motociclista que põe aquelas coisas, aquela jaquetona, e aquela moto que é um pouco mais alta que você, que põe hormidão? Isso aí. Chama seca-sobaco. Aí não precisa nem desodorante? Não. Hoje você veio de moto? Não, infelizmente. Ia te avisar isso. Tá ruim, tá ruim. Ia te avisar isso. E toda vez que vocês se encontram, é obrigatório tocar Born To Be Wild? É o hino do motociclismo. Mas você ouve o quê? De fone, né? A moto, por exemplo, tem som ambiente. Nós somos obrigados a ouvir também sua canção? Também. Gostaria que fosse eu tocando latino e o senhor na moto? Bem acompanhado, pode ser. Latino? Quantos retrovisores, em média, o senhor leva por mês? Nenhum. O senhor é casado? Sou. E ela faz o quê? Ela é nutricionista. Ela trabalha com conceito de retrovisores. Pode. Seria um bom dinheiro. Ela é nutricionista? É. Mas não aplica em carro. Qual a relação da diminuição da perda da autoconfiança com uma aceleração barulhenta andando em alta velocidade na frente dos bares? Não. Acontece. Várias vezes eu abaixo junto que é tira carburador de vocês. E a gente abaixa. Não. Às vezes a moto é barulhenta por si. Mas vocês não tem um prazerzinho? É bom. Passar na frente da igreja do culto. É bom. O que é isso? Jesus voltou e é só você de moto? É bom. É bom, né? É bom. Assustar. Não, eu sou evangélica, senhor. Juro? Não parece. Não parece por quê? Porque eu perdi a virginidade antes do casamento? Não, não é por isso. Porque eu transei com sete, quatorze, quinze, vinte, trinta, sei lá quantas pessoas antes de conhecê-vos. Já desvirtua, né? Não desvirtua, não. É uma igreja minha que eu coisa. É? E qual a diferença de um motoboy para um motoqueiro além da barriga e da idade? Respeito às leis de trânsito. Críticas? Críticas severas? Muitas. A palavra motoqueiro já é pejorativa. Uma lágrima. Falando motoqueiro, já chorou de um olho. Ficou seríssimo, doutor. Mas o assunto é sério. É verdade. Não é verdade mesmo. Não? É. Tô falando nada? Falei que era. Gostei de te ver rindo. Que garça. Que garça, Deus. Vocês usam luvas porque não tem um porta-luvas para guardar as suas luvas? Na estrada pode bater uma pedra e machuca. Aí protege a mão, porque a companhia não anda com armadura, então... Por isso da visita. Eu já ataquei muita pedra em olho de motoqueiro, sabe? Sacanagem. Quantos insetos, em média, o senhor ingere no trajeto Rio-São Paulo? O mosquito sempre um ou outro vai. O mosquito eu como de sobremesa. Eu adoro comer uma denguezinha do nada. É bom. Ah, eu amo, gente. Um doce. Um doce que eu como depois das refeições. O senhor tem o mesmo medo de Ludmilla cair de moto e se ralar? Se fosse feita para não cair, tinha um quatro rodas, infelizmente. Mas aí... Não é melhor só comprar um carro? Um triciclo? Algo... Não precisa. Vocês saem de galera, né? Fazendo um trianglão com o japonês fazendo. Vocês vão assim, bem assim, né? É, a gente vai... Não em triângulo, mas... Vocês vão para arrasar, fazer o nome de vocês. Verdade. Quanto mais, melhor, né? Vocês não vão em quantos? Até 200 motos. Deus me livre, me avisa quando for poder sair do país. Sete vezes sete são 1500 insetos. Destruindo toda a fauna e fauna brasileira por causa de um passeio de moto. Ajuda a diminuir a contagio de dengue, né? Gosto, gosto, gosto. Maravilhoso. Pra que vacina se temos motoqueiros e motociclistas? Já alguma vez fez um cruzamento, chegou e falou que estava só aquela derrapadona? Infelizmente, não. Nunca aconteceu. Infelizmente, não. Tem susto que acontece mesmo. Por que todo motoqueiro, por exemplo, parece um culver do Bel Marques? Cara de pau de motoqueiro. Cara, tu parece aquela versão mini do Faustão. Ô, louquinho, meu! Não tem, tipo assim, um pastor motoqueiro, tem? Conheço dois. Fala o nome agora. José e Reinaldo. Inventou. José e Reinaldo. Não, José e Reinaldo. Porque é difícil, você conhece muita gente. Por exemplo, eu sou conhecido como Gonzalez. Conhecido pelo Gonzalez e pelo Detran também, senhor. Também. Notidade de multas. Quase nada de multas. Nada. Né? 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 Zero. Tá. Mas você se veste assim para sair estiloso na foto do radar? Na hora você nem vê. Na hora você... Eu faço sempre assim, ó. O Detran me multa, mas... Tomou uma... Uma manjada minha. Por que os motociclistas se ofendem ao serem chamados de motoqueiros se os ciclistas não se ofendem ao serem chamados de cicleiros? A gente tá se amando, né? A gente tá se amando? Um pouquinho, mas você tá grávida, né? Não, não. E daí? Amigo, a decisão é da mulher. Aí sim. Aí... Ah, esse é meu amorzão da minha vida. Olha o tamanho do puff. Ai, que tô amando, meu Gonzalezzinho. Que de amor, cadê? Vem cá, cadê ele, minha vida? Você já fez sexo na moto? Já. Fui bom pra moto? Não, mas pra mim foi. Sua família ou sua moto? Difícil. Família. Sou muito. Porra, que isso? Sua família ou sua moto? Eita, pergunta complicada. É complicada, é complicada. É verdade que não tem furto de moto no Japão porque o motoqueiro lá compra e amarra? Existe capacete íntimo? Tem, é camisinha. Texturizada. Mas arde, sabia? É. É porque não enfio em um senhor. É verdade. Mas a gente arde, sim. Uma cara triste. Uma cara cansada. Alegre. Com tesão. Pera aí, o tesão é o triste. Peguei aqui agora. Não, não. Tem o tesão. Aquele que já... E o senhor tem experiência com engasgo de cano? Como resolve? Não, sem experiência com engasgo de cano. Você tá levando pra um lado que eu não tô levando em nenhum momento. É? Você não ganha dinheiro com motocycler. Eu tenho uma empresa de tecnologia. Ah, não quero falar disso não. Seu aro ainda é estreito ou foi alargando com o tempo? Super estreito. Ele fica até super estreito. Um orgulhão nesse aro. É uma mozão. Vocês percebem que o barulho que vocês fazem atrabalha um pouco a nossa audição? Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.